Num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar que faltou força para derrubar. Não é apenas. Se entrar mais alguém, eu vou parar de dar entrevista. Aí a gente é prejudicado. Aí o VAR chama. O Corinthians é muito grande. É um clube tão grande quanto o Grêmio. Tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. O Corinthians não precisa disso. Isso mancha, ainda mais, a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, só a conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wander, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram para a gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles dois pontos. Hoje o Grêmio está fazendo uma belíssima partida. Aí vai o VAR, vai o VAR com a ferramenta atua na frente dele. Chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti. Não foi nem falta do Franco. Quem bate nele é o jogador do Corinthians. Não foi nem falta. Deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Grêmio, infelizmente, deixou mais dois pontos aqui. O que mais eu posso te falar? O Grêmio merecia vencer. Não venceu porque, né? Mais uma vez. Mais uma vez. O Corinthians não precisa disso. Isso é vergonha para o futebol brasileiro. É vergonha para a CBF. O presidente da CBF está onde? Está em Paris. E as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Tem que continuar trabalhando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase duas horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar. Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. Vai estar só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo. E a CBF não está nem aí. Claro que não está nem aí. Lógico que não está nem aí. O que a gente vai fazer, né? É continuar trabalhando e não adianta. Eu falo sempre para o presidente, a gente tem que nadar contra a maré. Essa que é a realidade. A realidade é essa. A gente trabalha, 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 para chegar na hora do jogo e colher os frutos. O que a gente colhe? Colhe essa vergonha aí. Volto a repetir. O Corinthians não precisa disso. Não precisa disso. Infelizmente, né? O ano passado foi a maior prova disso também. Renato, aqui. O ano passado. O ano passado. O ano passado. Obrigado.